Gente, a dica vai pra você que quer ter um sorriso perfeito. O nosso sorriso é o nosso castão postal, não é verdade? Imagine você ter um sorriso de artista, um sorriso de galã. Aqui na Sorridente você pode ter aquele sorriso perfeito. Aqui tem implantes estéticos de primeira. Imagine que você usa aquela dentadura e sua dentadura fica saindo da boca você pode fazer implante com até 55% de desconto. Imagine só, é muita promoção, né? Imagine você fazer implantes, clareamentos e também uma novidade, tem clareamento a laser. Eu, apresentador Flávio Cuxato, comprovo e aprovo. Imagine ter aquele sorriso de galã, aquele sorriso bem branquinho. Ligue agora neste número que está aparecendo na sua tela. Em 24 horas, se você ligar neste número, você vai ganhar 40% de desconto na sua primeira consulta. Imagine, só a Sorridente, que é a melhor do Brasil, consegue fazer isso. Então, ligue nisso. Já pensou você fazer um clareamento e ter aquele sorriso branco? Eu, apresentador Flávio Cuxato, fiz o clareamento lá. Ligue agora. Sorriso de verdade é na Sorridente. E aí, se você gostou do Brasil. E aí, se você gostou do Brasil. E aí, se você gostou do Brasil. E aí, se você gostou do Brasil.